A Começão de Festas, a Junta de Francia e a Casa do Povo na Ponta da Alcada. Uma salvação de palmas para eles, vamos lá. Muitas agora chegou o tempo de chamar aqui o palco o guitarrista mais novo da minha banda, que é o meu filho João Lucas. Obrigado, obrigado. Boa noite, boa noite. Boa noite. Boa noite. Estás a gostar da festa? Estou. Muito? Sim. Sim. Agora vamos dançar aqui, vamos ensinar aqui a malta da Ponta da Alcada a dançar. Pode ser? Como é? Como é? Faz. É fácil. Toda a gente vai ter que dançar assim, olha lá. Toda a gente. Mais, mais. Como é? Mais. 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 Pesava 140 quilos um mês passado. Reparem agora. Pesa 45. Mais. 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 João Lucas. Faça outra vez. Diz aí, diz aí, olha lá. Está ok? Toda a gente vai fazer. Hã? Hã? A mãe? Toda a gente? Sim? Tô? 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 Amém. 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 Amém.